Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui essa... Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui, o que é que tá acontecendo aqui Vocês tão na fila? Ei, você que... Ei, peraí, peraí Você tá fazendo o que aí na fila? Tô esperando... Você tá fazendo o que aqui na fila? Pegar a boca O que é que tá acontecendo aqui? O que é que tá acontecendo aqui? Aí ó... Olha, gente, galera, já estamos em Beneditinos Estamos em Bened... Olá, tudo bem? Vou filmar vocês aí, não. Primeiro eu vou filmar aqui Gente, isso é a comida aqui da pousada Pousada do Sol Olha aqui, ó, aqui, galera Pousada do Sol Esse cara é eu ali Ó Mexe aí, Gabriel, mexe aí Levanta assim por dentro Ah, isso Aqui Ivaldo aqui Olha as meninas aqui Gente, ó A Amanda tá com um balé especial aqui A Marciária A... Piara Piara O Nenê E o... Rafael Rafael E lá embaixo, atrás, o... Cauã, né? Você faz parte do balé? Também? Não Mas aqui, Luiz Ô, Luiz, eu tô me filmando e eu te filmando Luiz, aqui é a pousada do Sol, né? Isso, Francisco Funciona direto aqui, né? Direto Quanto tempo já? Doze anos de história É... Hotel e restaurante Pousada do Sol Me orgulho muito do que eu já fiz aqui nesses doze anos aqui no nosso hotel É... E você... Recebeu... Ontem recebeu o sacode aqui, foi? Recebi o forró sacode Já recebeu o Washington Brasileiro O Washington Brasileiro As bandas todas vêm pra cá Por aqui passaram Brasa do Forró Passaram Mastruz com Leite É... Passaram Tropicália Passaram... De Líbanos, né? Passaram Forró Boys Banda Líbanos Várias outras... Outras bandas de forró aí que... O mundo afora aí Hotel e restaurante Pousada do Sol tem história, né? Comida de qualidade, ó Aqui é realmente... Tudo novinho, ó Realmente Tudo coisa de primeira, feito agora, ó Boa não mesmo Qualidade, viu? E feito na hora Tem negócio de... Tudo novo Nada de R.O. Viu? Tudo zero bala Legal, gente Legal Filma aqui, Gabriel Bota aí, bota aí Gabriel Por gentileza Deixa eu entrar aqui com ele Queria... Queria agradecer o... Luizão aqui Luizão pela recepção que a gente teve aqui E dizer que estamos aqui em Beneditino já Pra fazer show já Parece que é a quinta, sexta vez aqui Agradecer o nosso querido Lucas Moura, né? Certo Cadê o Lucas, né, Lucas? Também queria te falar que o... O Lucas Moura já me convidou várias vezes E eu não tive a oportunidade de estar lá com você Mas você já... Já foi na Barroca... Na Barroca do Hilario Barroca do Hilario Primeiro show na região de Beneditino Foi na Barroca do Hilario Esse ramazinário Então queria agradecer aqui o Luizão pela... Pela recepção Margarida Bezerra Prazer Dona Rosa Olha a famosa Dona Rosa Pode filmar ela? Pode sim Sem nenhum problema Dá um oi Legal Valeu, Lucas Moura Muito obrigado Ele que é o intermediário da gente estar vindo aqui, viu? E obrigado por estar nos trazendo aqui na pousada maravilhosa Valeu Valeu Sucesso